Você já parou para pensar o quanto o mundo é pequeno e o quanto o tempo passa rápido? Amigos vão e vêm, só o que resta é lembrança. Os que ficaram vão sempre lembrar dos momentos bons. Quando mudamos de cidade ou país, precisamos recomeçar tudo de novo, mas o tempo passa rápido. Um dia você é uma criança e no outro você já é um homem. E isso te faz repetir o quanto o tempo passa voando. E aqui vou falar da minha cidade onde cresci. Normandia, terra da melancia, todo ano tem um festival com muitas atrações e obras artísticas. Como panela de barro, artesanato, corrida de cavalo e muito forró. Uma cidade com várias culturas indígenas. Tem esporte como vôlei, futebol e arte marcial e tantas outras. Tem muita coisa para falar, mas uma delas vou contar, que é sobre o taekwondo. Esporte olímpico no qual sou praticante. Ele me ensinou tantas coisas. Ser honesto, ser humilde, saber ganhar e também perder. Uma lição de vida que meus filhos também vão ter. Tem lazer, como engarapel e namará, o lindo caracaranã e a serra do cruzeiro. Que lá de cima dá para ver a cidade inteira. Também a imensidão do lavrado e seu majestoso pôr do sol. E todos os dias tem gente para admirar sua beleza. Vou contar um pouco da minha história. Vim para cá ainda pequeno e hoje é um homem. Nem pense em sair daqui. Se um dia eu sair daqui, seja passeio. Por Normandia, aqui sempre vou viver. Todo ano vem gente para Normandia, para curtir suas festas tradicionais. Como o Carnaval, Arraial, festejo Nossa Senhora de Nazaré e o Festival da Melancia. Tantas pessoas saíram daqui orgulhosas, com tanta gratidão, levando consigo tanta alegria que Normandia contagia. Ô Normandia, continue assim minha filha, orgulhosa e tradição, sempre estará em nossos corações. Sabe, se tem um sonho, foque nele, lute, batalhe, pois logo à frente estará sua realização. Pois o tempo nos ensina que a lei da vida é nascer, crescer e morrer. Mas dentro dessas leis sempre podemos recomeçar, pois além disso existe começo, meio e fim. Simplesmente assim, apenas lute. Obrigado. Eu queria ser um passarinho, pra voar e levar mensagem de amor e de carinho. Ao anoitecer, encontrar o meu cantinho, e juntinho ao meu amor, ficar bem aquecidinho. São as palavras de amor que eu posso dizer, pra alguém que eu amo e não pode me ver.